O momento agora na federação de cautela. Falei com o presidente Paulo Alga Santa hoje. Graças a Deus, segundo a informação dele, os três operários que se acidentaram naquele problema que aconteceu hoje de manhã, estão sob situação, sob controle. Nós vamos aguardar manifestação de órgãos públicos, manifestação oficial do clube, vamos fazer uma empresa de engenharia, uma vistoria. Em resumo, o momento agora é de tomar cuidado, decidir com segurança. O mesmo cuidado que a gente teve até agora, agora mais redobrado, nós vamos continuar tendo e vamos definir nessa semana que entra. Eu queria agradecer muito ao presidente Gesso, sua diretoria, a torcida do Botafogo, vocês da imprensa. Foi esse sucesso porque houve uma união de todos os segmentos. E foi um sucesso, me emociona falar disso, é uma alegria, uma felicidade. Como me emociona estar aqui e vendo o Botafogo, um clube tradicional como é, num estádio desse tamanho, numa cidade maravilhosa, com uma torcida maravilhosa, com um elenco que saiu de onde eu não imaginava que conseguiria sair, para estar expetando um título. Sabe, seis meses de administração é o maior presente que eu tive. Está aqui agora, vamos estar juntos em Teresina, vamos acompanhar. É que eu falo, presidente, eu cobrava ele que eu queria, você precisa subir, você precisa subir. Aí, quando subiu, eu gostei, falei, eu quero ser campeão. E cobro ele. Como ele já subiu, eu falo, isso aqui está muito, muito grande, muito bonito, presidente. Quero a Série B ano que vem. E vou cobrar, o nosso projeto é, até o fim desse mandato, mais três anos, em vez de 14, chegar a 20 clubes em competições nacionais.